Carabalho de Sérgio Santos em Redição Esse é o Carabalho de Médio Santos E a sua turma maravilhosa em Redição Alô, bebê! Alô, moçada! Ai, eu fiz tudo pra você gostar de mim Eu também não faz assim, eu não Você tem, você tem Vamos, Carabalho de Sérgio Santos em Redição Ai, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ai, eu não faz assim, eu não Você tem, você tem Eu também não faz assim